Vou te apresentar agora a Bernadette França, que é artesã, e ela trouxe pra gente hoje um artesanato muito diferente que eu adorei. Tudo bom, Bernadette? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, um prazer. Você vai ensinar a gente a fazer uma galinha com cabaça, é isso? Com cabaça, é isso mesmo, uma galinha Porto Alves com cabaça. Me explica primeiro, pra quem não conhece, é comum na nossa região, mas pra quem não conhece, o que é uma cabaça? É um fruto, né? Mas ele não é comestível. Não, ele não é comestível, apesar, a partir das tuas sementes, você planta, né, e depois você adquire a cabaça. Ela seria mais assim, ornamental, uma peça decorativa mesmo. Entendi, ela é uma planta rasteira? Ela é uma planta rasteira, e outra coisa, a cabaça tem os nomes de cuia, porongo, e tem o coité também, o coité, que é uma árvore também, também é um tipo de cabaça. Tem muita gente que antigamente bebia água, né, nas cabaças? Uma água, uma pinguinha também, né, é comum, né, deixar junto com a cachaçinha. Isso mesmo, deixar curtir. E aí, então, você consegue fazer o artesanato, que é essa galinha aqui, com a cabaça. Muito bem. Então, peguei a cabaça lá no quintal, plantei ela, já tá desse tamanho, grande, pequeno, dá pra gente fazer o que você achar mais legal. Aí, é o seguinte, fez a cabaça, certo? Pegou ela. Qual é o primeiro processo? Você cortou ela no meio. Primeiro, vocês têm que ver a cabaça, se ela estiver pesada, porque ela tá verde ainda, ela tem que tá bem leve, porque se você cortar ela verde, ela pesada, ela fecha. Ela fica completamente diferente, né, então tem que prestar muita atenção nisso daí. Aí, depois, ela é bem sequinha, você pode até cortar, tem gente que corta com serrote, serrinhas, mas tem muito, tem que ter muito cuidado, gente, porque é perigoso. Às vezes, tem uma madeireira também, pode ir em lugar assim, e vocês podem já cortar com o maquinário também. Já corta várias de uma vez só. É, já corta várias de uma vez só. Tira a semente. Aí, depois, tira a semente, deixa na água de molho, pra ela ficar molinha, e vai fazendo a limpeza com uma colher. Vai tirando, vai deixando ela limpinha. Joga essa semente fora. Depois, joga a semente, ou... Ela vai ficar assim, ó. Não joga fora, doa pra quem quer plantar. Isso, então planta de novo pra... Faça essa doação aí. Aí, depois, vocês limpam ela, e depois lixa também. Isso que eu ia falar, você lixou, porque ela tá bem lisinha, ó. Ela não tá com rebarba nenhuma, tá vendo? Tem que deixar ela bem lisinha mesmo. E bem sequinha. Às vezes, eu tô fazendo, tá, aquele tempo de chuva, meio frio, usa o... Secador de cabelo? O secador de cabelo, tá? Ele rende muito o trabalho de vocês. Então, agora você aí de casa vai conferir junto com a gente a lista de materiais que você vai precisar pra fazer essa galinha aqui. Você pode vender, inclusive, tá? Anota aí direitinho, ou então tira uma foto da televisão. Você vai precisar de uma cabaça, desse jeitinho aqui que a Bernadette falou. Você vai precisar de tinta latex, né, PVA, branca e preta, um pincel número 24, um rolo de espuma, cola branca, cola instantânea, verniz spray incolor, um maço de flor seca, pode ser palha também, se você quiser. E aí você escolhe ou biscuit, ou porcelana fria, ou massinha de modelar, nas cores branca, preta, vermelha e laranja. E também um inseticida, ok? Aí você vai perguntar, por que inseticida? Me explica agora. Nesse procedimento aqui, ó, gente, depois da limpeza, aí nós vamos trabalhar com veneno pra tirar os fungos, os bichinhos que podem criar. Então dá uma espirradinha aqui. Aí dá uma espirrada dentro e secou, dá uma espirrada fora também, passa o spray, tá? Legal. E agora o próximo passo, já tô com ela limpinha, passei o inseticida. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um pincel, né, com o PVA branco, sempre pôr num pratinho, e vocês vão pincelar dentro, dentro, e aqui fora vocês vão usar este rolinho aqui de espuma. Ah, bem mais fácil do que o pincel. Usa o rolinho de espuma, é que pra dentro fica mais fácil trabalhar com o pincel. Você falou a cor branca, mas não é a preta? Você vai passar a branca, uma de mão branca. Branco primeiro. Primeiro passo. Aí depois você vai passar três de mão preta. Uma, deixa eu secar, a segunda e depois a terceira. E o mesmo procedimento, mirar, é o pincel dentro e o rolinho de espuma fora. Porque aqui fora, se passar o pincel, pode ser que fique marcado, né? Fica marcado, fica marcado. Pintou desse jeito que ela falou, ó, ela já vai ficar mais ou menos assim, né? Posso pegar essa? Vai, pode pegar. Olha a parte de dentro como ficou. Ela passou a primeira mão branquinha, depois as outras duas preta, né? Isso. Ela vai ficar toda pretinha, do jeito que você tá vendo aqui, ó. Aí que você vai fazer as bolinhas? Aí depois você vai pegar um pratinho, né, o PVA branco, e com um palitinho mesmo de churrasco, você vai fazendo isso e vai... Molhando e fazendo as suas pintinhas. Molhando e vai fazendo os pintinhos, tá? Ah, entendi. Tem a pecinha própria pra fazer os pintinhos, mas às vezes as pessoas não encontram, então a gente tem que ir naquele jeito mais caseiro mesmo, né? Pra facilitar. Tem também uns... É, tem uns pincéis agora também que são com a pontinha redonda, né? Toda arredondadinha, assim, própria pra fazer as bolinhas também. Então você pode usar. Então esse seria o nosso primeiro passo. Esse é o primeiro procedimento. Aí depois... Deixa secar. Deixa secar. No outro bloco a gente vai mostrar como é feita essa parte aqui, é isso? Isso. Os biscoizinhos ou massinha de modelar ou porcelana. É, que é a mesma coisa. E tem também, esse biscuit a gente compra em loja de materiais, né, de artesanato, e tem a receita caseira também. Tá, muito bem. Esse daí você vê o que você prefere aí, né? E depois aqui dentro sabe o que você vai colocar? O que você quiser. Mas geralmente a galinha a gente coloca os ovinhos, não é? Muito bem. Então agora eu gostei desse negócio da galinha. Olha que gracinha que ela trouxe aqui, gente. Que ela fez outras coisas com a cabaça também, as menorzinhas, né? Aqui tem o pinguinzinho, tem aqui a menininha, tem o São Francisco. Olha que gracinha esse São Francisco, gente. E aqui tem a cabaça de novo. Deitada. Deitadinha, né? Que dá pra pôr os ovinhos dentro e ela tá olhando. Aquela que a gente tá fazendo ali é uma que fica de pé. Então aqui você vai ter que botar outra coisa em seu ovo, porque a Renata já falou que o ovo tem que ir na geladeira. Então não vai ter jeito. Você vai ter que botar aí uma batata, alguma outra coisa que pode ficar pra fora da geladeira, né? Vamos terminar ali, terminar não, continuar, né? O nosso artesanato. A gente já mostrou no outro bloco o comecinho, né, Bernadette? Mostramos a cabaça, mostramos como é que pinta, como faz as bolinhas. Se você perdeu, você vai no nosso portal. Agora, essa daqui, pra continuar e pra fazer essa cristinha aqui dela, o que você usa? Então, sempre, gente, no biscuit, vocês sempre usam creme. Olha, você passa esse creme na mão. Pra você poder modelar a pecinha, né? Posso pegar uma? Você vai... Pode, pode pegar. Só vou sentir. Você pega assim, ó, tá? Esse aqui que você usa no biscuit. Aperta bastante, tudo biscoizinho. É, tá. Aí depois nós vamos fazer uma bolinha, ó, faço uma bolinha e depois, quem sabe fazer coxinha? Olha aqui, ó, gente, que fácil, ó. Faz isso daqui, tá vendo? Ó. E ela fica assim. Eu acho que é minha coxinha. Tá lá. Tá vendo? Eu acho que é minha coxinha não... Deu certo, sim. Não. Deu certo. Deixa eu apertar aqui. Ficou grande, diminui um pouquinho. Eu tô sem creme na mão, é por isso que eu não consegui. Aqui, ó, passa um pouquinho de creme. Lá. Passa um pouquinho de creme. Essa galinha tá combinando com o meu esmalte. Ó. E aí nós fazemos a crista, a asinha e o pezinho da galinha, tudo do mesmo procedimento. Deixa eu mostrar o pezinho aqui, ó. Faz a bolinha. Olha aqui, ó. Ó. Olha que gracinha. Pode segurar pra mim assim, tá ótimo. Tá dando pra ver, sim? Tá ali o pezinho. E a gente trabalha com maisena, viu, gente? A maisena é pra não deixar grudar. Mas que eu falei aqui com esse branquinho, você quer a talca maisena? Não, é maisena porque ela não deixa grudar. Depois ela sai tudo. Tá. E como é que você cola o biscuit na galinha? Olha, você pode colar com uma cola branca, né? Ah, ele segura? Segura. Aqui nós estamos usando uma cola instantânea pra ser mais rápido. Tá. Tá aí a pessoa que decide. E sem exagero de cola, hein, gente? Por favor. Só um tico. Só um pinguinho. Segura um pouquinho. Aham. Olha que bonitinho. Por isso que você precisa das cores, entendeu? Ela já fez a cor vermelha, a preta e a branca. A crista. A asinha também, eu já comecei a fazer na lateral aqui. Ah, lá, de biscuitzinho também. Eu pinguei um pouquinho de branco, né, pra dar um colorido. E esse piquitico aqui, onde que vai? Esse daí vai ser a linguinha. Ah, então deixa pra depois. Agora você vai fazer o quê? Agora vai ser os olhinhos. Os olhinhos. Vamos pôr os olhinhos. Você que inventou essa galinha? Você que foi fazendo, fazendo, olhando? Você sabe que o artesanato, quando você viu o artesanato, você consegue recriar em cima dele. Tá. Então esse é o segredo do artesanato. Você cria e recria. Vira pra lá depois, Bernadette, pra mostrar a carinha dele. Ó, a carinha da galinha. E agora, como é que é? A galinha magricela. Essa não tá nada magricela, essa galinha. Ela tá bem gordinha. Bem redondinha. Sempre segurando um pouquinho. Cuidado com essa cola instantânea, gente. Ela gruda, viu? Você segurar, você vai ficar com a galinha grudada no seu dedo pra sempre. Melhor não. Olha assim. Ah, aqui a língua. Agora vamos fazer. O que faz a língua? Agora aqui você só faz isso daqui, ó. Dá uma apertadinha. Uma apertadinha. Vamos passar. Faça assim? Uma gotinha. Olha a carinha dela. E vamos posicionar aqui embaixo. Essa ficou com a linguinha grande. Ficou linguaruda e vesga, coitada, dessa galinha. Mas tá linda. Ai, gostoso de fazer, né? Olha lá. É uma delícia. Ai, olha a carinha dela. Gente, vocês têm noção de quanto que vocês vão gastar pra fazer uma galinha dessa? Praticamente nada. A cabaça você planta, vai nascer de graça no seu quintal, tá? Biscuit, super baratinho. Talvez o que seja um pouquinho mais, que não é caro também, é a tinta. Você vai gastar um pouco mais. É pouco também. É pouco também, porque você compra, ela rende pra caramba. Não tem jeito. É, você compra já, né, por litro assim, que rende mais pra outra, né? Olha só que máximo. Gente, eu vou pôr aqui a cabaça crua, só pra você comparar com a galinha sendo feita. Não é demais? E é um trabalho que você faz em casa, gente, não precisa nem sair de casa, né? E hoje nós temos as redes sociais aí, as vendas online, entendeu? Não tem como não vender isso daqui. Exatamente. Você pode mudar. Você pode falar o preço mais ou menos que você vende, em torno de quanto? Olha, as galinhas, depende tudo do tamanho da cabaça, né? Porque quem planta e quem revende uma cabaça, tá na faixa, uma cabaça dessa tá na faixa de R$8,00, R$10,00 e tem as cabaças menores de R$3,00, R$4,00, R$5,00. Então, essa é uma cabaça de quase 48 centímetros. Tá, um pouquinho mais caro. Entendeu? Então, uma galinha dessa, você não pode vender ela por menos de R$35,00, R$45,00, R$50,00. Puxa vida, hein? Então, quer dizer que você ganha bastante. Esse preço mesmo, esse preço. Agora, tem outras peças mais em conta também, igual o São Francisco ali. A gente vende ele por R$20,00, R$25,00, entendeu? Tudo nessa faixa. Dá pra você ganhar uma graninha assim, com certeza, gente. São Francisco, eu mostrei ali, depois eu mostro de novo pra você. E me falam, você veio de Estrela do Oeste, né? Eu vim de Estrela do Oeste. Ó, um beijo pra Estrela do Oeste e pra todos aí da cidade. E Estrela do Oeste é uma cidade que tem tantos artesãos, gente. Você vai ficar famosa lá. Obrigada. Eu agradeço esse carinho aí do pessoal. Tem um monte de gente te vendo, né? Tá a cidade inteira lá. Dendo um beijo pra todo mundo. Um beijo pra minha família. Que faz as galinhas aí. Pra minhas alunas, pra minhas amigas, todo mundo aí, gente. Meu beijo especial pra vocês. Eu mexo com biscuit, eu lembro daquela pasta americana de bolo. Não é? Não lembra? Eu tô aqui assim pensando e ó, nós não pode. Viu, gente? Isso é vontade de comer ovo de Páscoa. Muito bem. Aí você vai fazer a carinha dela, vai fazer a Cristinha. Agora eu vou fazer o outro lado. Aí depois eu vou pôr o laço, né? Tá. O laço a gente deixa pra outro bloco, então. O que você acha? Eu sei que sabe. Né? Assim você vai terminando aqui, enquanto a gente vai fazer o intervalo. Aí eu vou dar uma limpadinha dela também. Isso. E depois a gente finaliza no outro bloco. Belezinha? Então tá. Então tá bom. A gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já já. Tá. A Bernadette tá aqui e a gente tá fazendo uma galinha de cabaça. Né? Pra quem não sabe o que é cabaça, cabaça é um fruto não comestível, rasteiro que eu aprendi hoje, que é esse daqui que está aqui. E você vai transformar ele numa galinha pra você colocar o que você quiser dentro dessa galinha. Certo? Certo. Pode vender. Vende. Ai, maravilha. Gente, eu tenho alunas aí que só trabalham com isso. Tá brincando. Que a renda familiar é o artesanato em cabaças. Gente. Tem pessoas maravilhosas fazendo e a renda familiar. E eu acho legal porque a cabaça, como você falou, é da nossa região. É da nossa região. E é um aproveitamento desse fruto que tá ali, né? Muito bem. Só tem que perguntar. Se informar, ir atrás, né? Achar onde tem. Achar onde tem e conversar, ver direitinho. E depois se tiver a primeira na sua casa, você pega todas as sementinhas, a Bernadette já falou, vai, planta, você vai ter a tua própria produção de cabaça e já vai fazendo todas as pequenininhas, as grandonas, etc. Já ensinamos pintar, já ensinamos colocar o biscoizinho aqui na carinha dela, o pezinho e as asinhas. Agora a gente vai finalizar. Se você perdeu alguma etapa, vai no nosso portal sbtinterior.com, lá na abinha SBT e você, que você revê tudo. Vamos lá. Agora nós vamos fazer um laço, né? Então, como a galinha, ela é rústica, então vamos fazer um laço rústico. Você pode fazer de palha. Isso daqui é palha da costa. Essa galinha é caipira, né? Ela é caipira. Gente, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de fazer lacinho, mas vamos pensar assim, olha, eu vou amarrar meu cadarço do tênis lá. Então, olha aqui, ó. Você faz isso daqui, dá uma torcidinha e, ó, tá vendo? Nossa senhora, quem sabe, sabe, né? Fez o lacinho. Olha aí, ó, tá vendo que graça. Ah, então você corta as abinhas, os fiozinhos ficando soltos. E agora aqui nós vamos colar. Também você vai usar cola instantânea aqui, mas quem quiser pode usar cola branca. Cola instantânea, mas pode usar cola branca. Aqui o lacinho pode usar até cola quente também. Ai, que bonitinho, gente. Aí segura um pouquinho. Tá. É esse lacinho aqui, ó. É esse lacinho. Ai, que gracinha. Olha como vai pegando forma, né? Que coisa legal. Você olha a cabaça, você não imagina, né? Agora aqui, pra completar, porque tem que ter algo pra chamar atenção, delicado, nada como a florzinha do campo. Também tem as florzinhas rústicas, tem as florzinhas de palha, tem as florzinhas de fibra de bananeira, tem as florzinhas de papel também, que você pode pôr também. Essa é aquelas que nunca morre, vai pôr ali, vai ficar pra cima. Não, fica pra cima. Enquanto você cola a florzinha, eu vou ali pegar o São Francisco, eu quero mostrar ele. Porque você, daí você vai ter mais ideias, né, do que fazer aí com a cabaça. Olha que bonitinho, gente. Ah, esse aqui, ó, a Bernadette deu pra SBT e você, que aqui é todo mundo cachorreiro, todo mundo gosta dos bichinhos, e você pode também fazer. Essa daqui daí já é uma menorzinha, né? Ela é menorzinha, ela é menorzinha. Ah, essa você não cortou no meio, você usou, você cortou só a partinha de cima. Não, só cortei a cabecinha, só a cortei aqui em cima, e a cabecinha é uma bolinha de isopor revestida com o biscuit. Olha isso! É uma bolinha de isopor. Olha, gente, que amor... Não, para tudo e dá... Vamos olhar, olha esse passarinho aqui. Ai, meu Deus do céu, que belezinha. Obrigada, viu? Adorei. Acho, obrigada. Adorei, adorei, adorei. Olha o passarinho aqui. Ele é muito delicado, né? Você fez esse passarinho, você que fez esse passarinho aqui assim, na mão, assim? Fazemos, eu dou o porço também. Gente, ah, não... E essa barba, é feita do quê? Tudo de biscuit. Tudo de biscuit? Tudo. Aí você faz um rolinho, você faz um rolinho, depois com a própria bazinha, você vai cortando assim, ó, tá? Tem que ser criativo mesmo. Você vai pegar a cabaça, vai olhar para ela e falar, bom, o que que eu posso fazer com ela aqui, desse tamanho? Posso cortar em cima, posso cortar no meio? Como que eu vou utilizar da melhor maneira? Ó, que amor. Aí você pôs aí mais alguma coisinha. Ah lá. Aí você põe uma palinha picada aqui dentro, tá vendo? E depois a gente bate o spray. Que spray? Pode ser esse spray assim, ó, tá vendo? Spray de verniz. Esse spray verniz mesmo, tá? Porque aí vai dar esse acabamento brilhante aqui. Vai dar esse acabamento brilhante. Olha que gracinha. E aqui, gente, onde tá branquinho, isso aqui é maisena. Vocês pegam um paninho, vai limpando, pode até passar um paninho úmido, viu? E depois secou, passa o verniz, tá? Bernadette, quanto tempo demora para esse biscuit secar? Quanto que eu tenho que fazer e deixar? Ah, geralmente 24 horas. Tá, então eu posso fazer, por exemplo, eu vou pintar ela toda num dia, no outro dia eu faço o biscuit, no outro dia eu finalizo. Seria mais legal? Não, você pode dar para você fazer tudo num dia. Você pintou, se você tiver o secador, você seca, já deixa o biscuitzinho pronto. Põe o biscuitzinho? Aí você vai colando e deixa a cabacinha lá. Aí já começa a próxima peça. Começa a outra, começa a outra, aquela lá no outro dia que eu envernizo. Isso, aí no outro dia você enverniza. Aí eu limpo e envernizo, porque se você limpar com as pecinhas mole, claro que vai cair, né? Não, não, deixa... Deixa secar. Tudo já limpinho. E eu quero que você compare, ó, essa daqui, né? Que a gente fez agora rapidinho, com essa daqui pronta. Que é isso que a gente está falando. Essa daqui já está limpinha, ela está envernizada, ela está totalmente acabada. Olha que linda que fica, gente. É uma baita decoração para a cozinha, né? E olha, outra dica também é para a cozinha, para a geladeira, para a churrasqueira. Às vezes eu também coloco aqui na galinha, eu coloco uma canela, canelinha. Tá, um mal de um pau. E fica aquele cheirinho delicioso de canela. Que boa ideia. Cheira até a cozinha, né? Eu adorei, viu? Adorei. Olha o tamanho, a diferença, é, antes de terminar, eu só queria comparar o tamanho dessa cabaça aqui, ó, do São Francisco, que também é uma, para o tamanho da galinha. Então, quer dizer, tem menor ainda que o São Francisco? Tem. Tem, tem. Tem, é verdade que tem, porque eu já vi essas para tomar cachaça, que são desse tamanhinho aqui, ó. Tem pequenininha, tem todo o tamanho. É muito pequenininha. E tem aquelas também, em outros formatos, você entendeu? Ela comprida, né? Tem cada formato lindo de cabaça. Então, dependendo do formato, você já vai fazendo uma criação diferente na tua casa. Ai, eu adorei muito. Gostei mesmo. Muito legal, viu? Você tá de parabéns. Obrigada. Estrela do Oeste, né? Estrela do Oeste. Estrela do Oeste está de parabéns também por todas as artesãs que tem aí, né? Porque a gente tem que valorizar. Eu fiquei muito feliz ontem que eu vi uma matéria dizendo que, se eu não me engano, quatro a cada dez brasileiros vão comprar ovos de Páscoa, caseiros. Que gestão caseira. Então, eu achei muito legal isso também. A gente tem que valorizar sempre esse chocolate mais gostoso, não é verdade? É coisa boa. E eu falo assim, sabe, gente? Eu trabalho com muita gente, né? E eu falo assim, que o artesanato, ele faz parte da tua vida. Ele é, assim, uma valorização para desenvolver o teu ego. Às vezes, eu pego muito pessoas depressivas, entendeu? E essas pessoas começam a fazer o artesanato. E a partir do momento que foi realizado por você, o teu ego, a tua motivação muda. Então, vamos fazer artesanato. Vamos fazer artesanato. Vamos viajar duas horas, né? Para mostrar o seu artesanato. Muito obrigada pela viagem. Boa viagem de volta, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Amei vocês. Que Deus abençoe o teu trabalho. Mais e mais e mais, tá bom? Obrigada, obrigada.